que normalmente eu falo muito, né? Mas vamos começar? Bora começar! Ontem nós fizemos um plantão extraordinário aqui pra noticiar a morte do cantor britânico Liam Payne, como eu falei no boletim ele que ficou mundialmente conhecido por ser ali um dos cinco integrantes da boyband One Direction foi formada, pelo que eu me lembro, 2010. E por que a gente tá trazendo esse assunto aqui? Porque antes de nós nos tornarmos fofoqueiros de plantão aqui no Papo de TV, não é? Começamos a nossa... acho que até um pouco antes, né, Ítalo? A gente já trabalhava com outras coisas juntos, mas a gente conseguiu mais destaque mesmo cobrindo cultura pop, né? Cobrindo conteúdo infantil juvenil. Foi quando eu comecei como repórter, inclusive, e me pegou muito quando a gente recebeu a notícia dessa morte, porque há oito anos atrás, por exemplo, a gente tava aqui, às vezes sem nem aparecer, né? Fazendo a cobertura de premiações, de meus prêmios Nick, de Rádio Disney Music Awards, People Choice Awards, vai me lembrando aí se tiver alguma outra, EMA, não é? Que o One Direction tinha um destaque muito grande. Então a gente tá concluindo essa cobertura, né, com as últimas informações aqui da morte do Liam Payne, acho que também como uma questão de respeito à nossa trajetória, né? Eu tenho uma gratidão muito grande, porque foi graças a esse crescimento do One Direction, que o Team BR, que era um site que a gente produziu há muitos anos atrás, teve um baita de um destaque, e graças a isso também que eu profissionalmente pude realizar muitos sonhos profissionais de coberturas internacionais, de entrevistas, que na época a gente nem cogitava, né, Ítalo? Falou, pô, vamos trazer uma exclusiva com artistas internacionais, uma coisa que a gente nem pensava em fazer, e que graças a isso, né, foi uma estopinha ali pra gente conseguir trazer. Pra quem não tá acompanhando a história de perto, o Liam Payne morreu ontem, no finalzinho da tarde, decorrente de um acidente, pelo menos é o que tá sendo levantado no momento, não sabe se isso foi acidental ou se ele acometeu contra a própria vida. Nos últimos meses, algumas notícias circularam na imprensa internacional, de que ele estaria envolvido em um escândalo com a ex-namorada, rolou ali o término da relação com a ex-namorada dele, que é escritora, ela teria feito, inclusive, um livro com alguns trechos, né, parece que a história era de uma fã que se apaixonava por um astro pop, que caía no mundo das drogas, enfim, tinha ali uma decadência na carreira, ela até se pronunciou falando que a história não era 100% baseada no romance deles, mas que tinha alguns pontos ali que eram, sim, baseados em fatos reais. Ele estava na Argentina desde o início do mês, onde acompanhou alguns shows, inclusive de um dos colegas dele da época de banda, e ontem teria tido, segundo a imprensa argentina, um surto nesse hotel por conta do consumo de drogas e álcool, pelo que levantam ali as primeiras informações que nós recebemos na tarde de ontem, e teria pulado, né, do terceiro andar ali do hotel onde ele estava. A gente não sabe ainda se foi um atentado contra a própria vida ou se foi um acidente, porque no início do ano viralizou uma imagem dele em cima de um telhado, né, de um prédio, né, e muita gente chegou a questionar que algo não estava certo, ele chegou a se desculpar ali na época, e esse assunto voltou à tona agora, né. Inclusive, Daniel, só pra gente incluir uma informação que eu acho que é bem importante, a ex-noiva dele, a Maya Henry, fez algumas acusações contra ele, né, o que gerou esse cancelamento, como você falou. Vale lembrar também que o Lian, ele tem o histórico de já ter lutado outras vezes contra vício, ele já foi viciado com problemas de álcool e drogas, de acordo com a informação que tem aqui no portal da CNN, já fala sobre ele ter lutado no passado contra esse tipo de problema, né, e essa situação justamente da Maya Henry, que usou o TikTok nos últimos dias pra relatar que andava sofrendo perseguição por parte do cantor depois deles terminarem o relacionamento em 2022. Abre aspas, desde que terminamos ele me manda mensagens, vai explodir meu telefone, não só de telefone dele, é sempre de números de telefones diferentes também. Então, nunca sei de onde isso vai vir. A influenciadora também divulgou, como você falou, né, o livro de ficção Look Forward, que apesar de ser classificado como ficção, a obra é inspirada no relacionamento dos dois. É, foi um moletim meio difícil de fazer ontem, né, porque as informações eram muito iniciais ainda, e a gente tem atualização impotente agora disso, porque foi divulgado na manhã de hoje o resultado preliminado da autópsia do Liam Payne, tá? Ele que morreu ontem, aos 31 anos, após uma queda aí no terceiro andar do hotel onde ele estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Segundo as informações, o laudo da autópsia aponta que a causa da morte do artista foi um politraumatismo com hemorragia interna e externa. No quarto onde o Liam Payne estava hospedado, a polícia encontrou uma garrafa de uísque, um telefone e um pó branco, que ainda não sabe qual é a origem, mas a gente acredita pelas imagens, né, que seja cocaína. Também pastilhas energéticas, um passaporte e um laptop, ele que teria ali quebrado, inclusive, a TV, o próprio telefone, né? Esses objetos, eles foram coletados pelas autoridades e vão ser analisados aí pra tentar entender quais foram as circunstâncias dessa tragédia. A primeira hipótese levantada até o momento é o de suicídio, mas a investigação ainda segue em andamento, a polícia tá coletando depoimento de testemunhas e o histórico médico de saúde mental do cantor também vai ser revisado pra ajudar na análise desse caso. A gente acompanhou, né, que o Liam já não estava bem psicologicamente e imagens viralizaram dele nesse finalzinho de noite, início da manhã de hoje, de fãs na porta ali do hotel, como você tá vendo as imagens, do momento onde uma ambulância retira o corpo do cantor de 31 anos desse hotel na Argentina, né? Então, muitos fãs se reuniram ali pra deixar esse último adeus ao Liam Payne e ao longo de todo o mundo a gente viu que as pessoas estão orando, acendendo velas ali em estádios onde o One Direction fez shows, onde foram gravados DVDs e até na porta do próprio hotel onde o ator morreu. ele foi homenageado, ele está sendo homenageado. Os fãs estão fazendo vigília ali na frente do hotel até o presente momento, né? Fica aí, então, notícia triste, né? A gente tá falando de um jovem de 31 anos. Uma pessoa jovem, né? Bem jovem. Com a vida toda pela frente, né? É essa matéria mesmo, diretor, que eu tava falando. É com muito... Como você falou, né? Com muito talento, né? Embora a gente sabe que é uma situação inesperada, inclusive eu nem sabia que ele tava na Argentina, pra quem não soube, né? Desde o início do mês ainda, né? Ele tava desde o início do mês na Argentina. O falecimento aconteceu, um hotel na Argentina. A informação que eu vi ontem, né? Inicialmente, era de que inicialmente a polícia confirmou a morte dele. Porque, gente, no momento que ele chegou, já não tinha mais o que ser feito. O resgate... Instantâneo a morte dele. Exatamente. O resgate não conseguiu fazer nada. Ele já, infelizmente, já tava sem vida quando chegaram, né? Os paramédicos que chegaram ali, o equivalente ao SAMU lá da Argentina. Mas, infelizmente, fica aí essa informação. A gente, claro, deseja aqui os nossos sentimentos, tanto pra família quanto para os fãs, que a gente sabe que são muitos fãs, né? One Direction acabou faz bastante tempo, mas as fãs, os fãs continuam aí. E, obviamente, qualquer atualização que tiver, a gente vai trazer aqui no Papo de TV, sempre com muito respeito por esse momento. Com certeza. E independente, acho que, de polêmicas, independente de ex, independente do que aconteceu, é um artista, né? Que marcou uma geração ali, e que tem família, e que tem fãs. E as pessoas, claro, estão aí se mobilizando ao longo do mundo pra prestar suas últimas homenagens, não é? A gente segue acompanhando. Qualquer notícia nova, qualquer novidade, a gente atualiza aqui no nosso Papo de TV. E, reforçando o que o Italo falou, os nossos mais sinceros sentimentos aos amigos, à família e aos fãs. Fica aqui a nossa homenagem do Papo de TV. Fica aqui a nossa homenagem do Papo de TV. Fica aqui a nossa homenagem do Papo de TV. Fica aqui a nossa homenagem do Papo de TV. Fica aqui a nossa homenagem do Papo de TV. Fica aqui a nossa homenagem do Papo de TV. Fica aqui a nossa homenagem do Papo de TV. Fica aqui a nossa homenagem do Papo de TV. Obrigado.